O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, glória a vós, Senhor. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos doze, não estava com eles quando Jesus veio, os outros discípulos contaram-lhe depois, vimos o Senhor, mas Tomé disse-lhes, Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. Oito dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé, põe o teu dedo aqui e olhe as minhas mãos, estende a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu, meu Senhor e meu Deus, Jesus lhe disse, acreditaste porque me viste, bem-aventurados os que creram sem terem visto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, no Santo Evangelho que acabamos de ouvir, estamos no dia, no domingo da ressurreição. E os discípulos, dez deles, já tinham visto o Senhor, que a eles se manifestara, desejando a paz, dando-se a conhecer e enviando-os em missão, soprando-os sobre eles, que recebesse o Espírito Santo. No entanto, um dos discípulos não estava. Era Tomé. Os outros dez discípulos contaram-lhe depois, nós vimos o Senhor. Dez dizendo para ele, mas ele disse, não, não acredito em vocês. Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo na marca dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. Dez dando testemunho, mas Tomé preferia ficar com a sua falta de fé no Senhor. Tomé, de certa maneira, representa os que se afastam da comunidade cristã. Correm o risco de fraquejar na fé. Oito dias depois, novamente o domingo. O domingo, para os cristãos, é muito importante, porque é um prenúncio do dia que não tem fim, do dia eterno. Vamos celebrando de domingo em domingo, até o dia eterno, na casa do Pai. Oito dias depois, encontravam-se os discípulos reunidos em casa. Desta vez, Tomé estava com eles. As portas estavam fechadas, mas para Jesus ressuscitado, isso não é uma barreira. Ele entrou, colocou-se no meio deles e disse, a paz esteja convosco. Depois, então, dirige-se a Tomé e não o recrimina, porque ele quer colocar o dedo em suas feridas e a mão no seu lado. Mas o recrimina, porque ele é incrédulo. E diz, então, põe o teu dedo aqui, olha as minhas mãos, estende a tua mão, coloca no meu lado. Não sejas incrédulo, mas fiel. Por que Jesus convida Tomé a esse gesto? É significativo, porque Cristo é o Filho único de Deus, o Verbo eterno, que se fez carne, verdadeiramente se fez homem para a nossa salvação, verdadeiramente viveu, morreu, crucificado e ressuscitou. O mesmo Cristo, a mesma pessoa, de tal maneira que Tomé deve participar desta fé. Deve acreditar que Jesus é o Filho de Deus e nós também com ele, aceitando a Cristo como nosso Salvador. Diante disso, então, Tomé responde, meu Senhor e meu Deus. Jesus questiona, acreditaste, porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. A maioria absoluta dos cristãos que não viu o Senhor, mas crê nele. Isso significa ter fé. Não temos provas, a não ser o testemunho daqueles que viram o Senhor, que estiveram com ele e que levaram o seu nome pelo mundo todo. É o caso dos apóstolos e tantos discípulos dos primeiros tempos do cristianismo. A tradição atesta que São Tomé levou o Evangelho até a Índia. E, de fato, na Índia, a igreja é muito antiga, remonta ao tempo dos apóstolos. Inimaginável para nós hoje percorrer distâncias assim tão grandes, se não for pela fé. Que, por intercessão de São Tomé, nós participemos pela fé das coisas de Deus. Como nos atesta hoje São Paulo na Carta aos Efésios, nós que somos do povo de Deus, não somos estrangeiros, mas, com cidadãos dos santos, somos da família de Deus. Somos integrados na construção do edifício espiritual, que é a igreja. O fundamento é Cristo, a pedra viva. E os apóstolos são como colunas desse santuário espiritual, do qual nós também fazemos parte, de São Paulo. Vós também sois integrados nessa construção, para vos tornar-lhes morada de Deus pelo Espírito. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. – Obrigado. – Obrigado. – Obrigado. Obrigado.